Maravilhosos, bem-vindos a mais um encontro aqui nesse canal e hoje nós vamos falar sobre prosperidade, sobre abundância, que nos teus celeiros nunca falte nada e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu lembrei de uma história de uma viúva que viveu há muito tempo atrás e como ela ficou viúva e o seu filho era pequeno, ele seria levado como escravo, né? Eram umas condições bem cruéis, né? Assim como a viúva e tudo, mas ela confiava em Deus, ela confiava na vida e ela confiava no amor e ela teve uma manifestação muito linda desse fato na vida dela, quando ela orou a Deus e Deus ele multiplicou o pouco que ela tinha, fazendo com que não somente sobejasse tudo que ela tinha, o pouco que ela tinha, né? Sobejou, mas pôde alimentar ela, pagar as dívidas dela, para que o filho dela não fosse levado como escravo, para que ela não passasse fome e necessidades naquela terra. E é sobre isso que nós estamos falando, é sobre a gente declarar, a gente fazer declarações, sentindo, já acreditando que já recebemos pela fé. Vamos fazer essa declaração juntos? Seus celeiros estarão sempre cheios, esta é a vontade de Deus para o homem. E quando o homem finalmente entende, ele rompe com as barreiras de falta em sua vida. E todos os desejos justos do seu coração se cumprirá. E talvez você pensou assim, ai, mas é tão difícil. Gente, talvez para você seja, talvez para a sua mente seja, mas para Deus não existem coisas pequenas ou coisas grandes, coisas fáceis ou coisas difíceis. Deus pode fazer tudo, infinitamente mais do que você possa pensar ou imaginar. Você já pensou que você é filha de um Deus e você também é Deus em você? E esse Deus, ele cria planetas, ele cria todo o ambiente, ele cria mares sem fim, ele cria céus. Gente, ele pode tudo, infinitamente mais. Você nasceu para ser feliz, tome posse dessa verdade, vá em frente, levante a cabeça, acredite em Deus, confie na vida e seja feliz. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!